Vou passar agora para o Marcelo Procno, presidente da 25ª Chitzenfest. Bom dia, bom dia prefeito, bom dia vice-prefeito Jair, prefeito Dita, presidente da associação Wilson Bruk e o Leone presidente da Fundação Cultural, ambos vice-presidentes da nossa Chitzenfest. Obrigado pela presença das sociedades aqui no nosso Chitzenbaum, então, abrindo os nossos trabalhos na 25ª Chitzenfest. Obrigado de coração mesmo, serei breve, com certeza está quente aí também, e até porque nós como sociedade sempre temos a tradição de sermos pontuais, tanto nos desfiles quanto nos nossos trabalhos também. Como o Bruk frisou, as sociedades elas têm sim, são pessoas de bem, que com certeza para a festa o representam mais ainda. Então, já fica o convite para a nossa Chitzenfest também, 10 a 20 de outubro, e dizer que com certeza as sociedades irão fazer essa 25ª edição, a maior de todas, até porque as nossas sociedades, sim, elas trabalham e muito, e fazem com que o nosso dia a dia, não só na Chitzen, seja manter a nossa tradição e manter vivo essa chama que nos foi passada pelos nossos antepassados. Parabéns a todas as sociedades e obrigado mais uma vez. Aplausos. Aplausos. Obrigada.